Favela do chique, maloqueiro sonhador, visão ampla é foda Se liga no papo que eu vou mandar, ideia bolada então pega a visão Vida conturbada, coração bandido, mente a milhão Oficina do cão, entre amigos e falso sorriso Mantendo a fé e o pé no chão, correndo, vivendo Vários perigos, manter a paz é a nossa missão Dentro da favela, mantendo a cautela Na disciplina, na disposição Dentro da favela, diabo, veste e farda Matando por nada, só por diversão O errado é cobrado, manda o papo reto Entendeu o vacilão, nós é o certo, é o justo, é o correto E não passa pano não Humilde e verdadeiro pra viver nesse mundão Mas se for pra chorar, não vai chorar minha mãe não Humilde e verdadeiro pra viver nesse mundão Favela do chique, maluqueiro, sonhador, visão ampla é foda Ela quer chamar de amor Favela do chique, maluqueiro, sonhador, visão ampla é foda Vivências malucas, diversas loucuras, cada passo dado, uma luta enfrentar Do pouco pro muito, da lama pro topo, degrau em degrau até um dia chegar Se é superação, pra por divisão, se vindo ou terra, dentro em contradição Se brota na reta, bala, canta lindo, sem plano, por errado, entendeu vacilão Nós é pobre e louco, maluqueiro e só quer viga Nós brincar com fogo, lenha na fogueira pra queimar racista Favela do chique, maluqueiro, sonhador, visão ampla é foda Hoje quer chamar de amor Favela do chique, maluqueiro, sonhador, visão ampla é foda Hoje quer chamar de amor Hoje quer chamar Hoje quer chamar de amor Oi, viado, é foda Faz aí Faz a favor do chique, maluqueiro, sonhador Superação não é riqueza Superação é os tentão que nós vivemos, entendeu? Que viveu, passou E hoje tá desfrutado Tá ligado? Passa a visão pros menores Bagunça é bagunçada, não Brasile pro mundo O errado é cobrado Manda o papo reto, entendeu? Vacilão Nós é o certo, é o justo, correto E não passa pano, não Humilde e verdadeiro Pra viver nesse mundão Mas se for pra chorar Não vai chorar minha mãe, não Humilde e verdadeiro Pra viver nesse mundão Favela do chique Maluqueiro, sonhador, visão ampla é foda A gente não vai chorar minha mãe, 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 não vai